A vaca acabou de parir algumas horas atrás. Cheguei aqui e ia dar cinco horas e ela estava parida. Eu deixei junto com essa daqui, para ela não ficar sozinha. O outro gado já subiu, soltei o outro gado. Ela tem que ficar presa porque o bezerro está molinho ainda. Ela pode esconder lá no mato, uma bezerrinha bonita. Eu não vou me aproximar mais porque ela está um pouco irritada, por conta do neném que acabou de nascer. Eu vou botar a ração para elas, vou deixar ela presa até mais tarde. Eu vou cuidar dela até ela crescer. Vai pai? É. Vai cuidar dela vai? Eu vou comprar uma vaquinha de brinquedo para ela. Para brincar pai? Uhum. Eu vou cuidar dela até ficar daquela, da minha tia. Deixo daquela lá, deixo daquela aqui. Prazer. Tia.